Fala aí galera, beleza? Que que aí? Fala o João Vitor. Pessoal, no vídeo de hoje... Não... não... não consigo gravar muito bem... Fala aí galera... Não consegue, né? Fala aí galera, beleza? Que que aí? Fala o João Vitor. Pessoal, no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer aqui pra vocês uma coisa que vocês me pediram muito, que é Gita, é a San Andreas. Beleza? Então, pessoal, essa aqui era a série tão prometida que eu tinha falado que eu ia trazer pra vocês. Então, vamos começar. Eu não vou falar nada. E aí galerinha, beleza? Que que tá falando aqui? É o... o Long Gameplays. Vou fazer um gameplay aqui de... de Minecraft. Tá alagando um pouco? É porque eu tô... Eu tô renderando... Ai, ai, hoje o dia tá bom? Deixa eu comer alguma coisa aqui. Que fome. Vamos sentar aqui. Vamos ver o que que tá dando no jornal. Agora é arrumar pra ir pro trabalho, né? Então, vamos pro trabalho. Nova viatura do estado, não. Viatura toda branca. Viaturazinha feia. Vou com essa viatura aqui mesmo, que eu gostei mais. Sai daqui, seu demôn... É, que 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 é? Que que é isso? Para o carro aí. Para o carro. Vamos dar um jeito nesse indivíduo aqui. Na senhora aqui. Vamos tirar ela do carro. Vamos mirar. Parada. Parada. Não virar as costas pra mim. Ei, ei, ei. Olha. A choc estava brincando. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Você é mais burro ainda do que parece. Entendeu? Você é um ignorante. E seu nome é John Cena. Porra, pelo amor de... Quer dizer, é uma gravidade Tá todo mundo grampeando todo mundo É verdade Eu tô de saco cheio Que coisa absurda Quer dizer, às vezes não Música maneirona Envolvente como Porra! Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Faleceu